Diretamente aqui do sul do Pará, divisa do Pará com Mato Grosso, aonde aconteceu um dos maiores roubos de gado aqui já realizado aqui na região do estado de Mato Grosso. Foram usados nesse roubo de gado cinco caminhões. Cinco caminhões foram utilizados para roubar cerca de 180 reis. Polícia Militar, juntamente Polícia Civil, Polícia Militar do estado do Pará, uma mega operação aí, aonde logrou o êxito em fazer a captura de alguns dos assaltantes e mais a recuperação do gado roubado, juntamente com os caminhões. Cara, o gado aqui dentro do caminhão, se tivesse tido êxito, ia ser a base de quase 700 mil reais do proprietário do gado. Então a Polícia Militar juntou força aí e teve êxito na captura e na recuperação do gado. Estamos aqui com os caminhões, as equipes reunidas. É uma coisa muito complicada aqui, cara. Cada um caminhão maior do que o outro. Motoristas todos estão detidos. Estamos aqui em comboio aqui, juntamente com a Polícia do Mato Grosso, Polícia Civil do Mato Grosso. Entendeu? Está aqui o delegado aqui. Doutor, só tem alguma coisa a falar aqui dessa mega operação aí que... Pessoal, boa tarde. É uma operação integrada das equipes da Polícia Militar do estado de Mato Grosso e do estado do Pará e da Polícia Judiciária Civil do estado de Mato Grosso, através da Delegação do Mato Grosso, do estado de Campesco. Logo após ter que tomar conhecimento desse fato aí, o pessoal da Polícia Militar já paga em campo e, graças a Deus, logrou êxito aí, o pessoal da Polícia Militar encontrou os caminhões aqui na estrada vicinal, já empreendendo fuga, localizou todo o lugar. Agora a gente vai trabalhar as informações para conseguir prender toda a quadrilha, todos os autores que participaram desse fato. Então, nosso agradecimento aí ao pessoal da Polícia Militar. Doutor, se tivesse tido êxito a esse roubo, seria um dos maiores roubos aqui, já realizados aqui entre Pará e Mato Grosso, não é? Com certeza, porque na nossa região não tem conhecimento do passado aí de um roubo dessa magnitude. Então, a princípio, esse roubo aqui seria um dos maiores. O emprego de violência, arma de fogo, muitas pessoas envolvidas, e sem contar o prejuízo que o senhor geraria, mais de um milhão de reais. E o que o senhor quer falar sobre a integração da Polícia Militar e da Polícia Militar juntamente para ter o êxito nessa captura desse pessoal aí? Sério, nos últimos tempos aí a gente vê uma atuação integrada entre as forças de segurança aqui do estado do Pará, Polícia Militar, Polícia Militar do estado de Mato Grosso, a Polícia Civil do estado de Mato Grosso, todas as forças de segurança envolvidas, isso aí tem fortalecido mais o combate ao crime. O resultado é essa apreensão agora que nesse crime aconteceu no dia de ontem, com uma brevidade, uma celeridade muito boa, e garantindo aí a prisão de partos da quadrilha e a recuperação dos objetos do gado, do estado aí, aproximadamente, de 10 cabeças. Roubado, na verdade. Roubado. Muito bem, doutor. Parabéns aí pelo êxito na captura dos elementos, pela recuperação do gado e tamo aí. Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil aí, mostrando serviço para a sociedade de bem. Obrigado, doutor. Obrigado.